E aí pessoal, fala né? Hoje eu vou estar aqui apresentando pra vocês um aplicativo, o nome dele é MP3Tube E pessoal, esse aplicativo é muito bom pra baixar música, simplesmente o melhor Então eu vou estar aqui ensinando hoje a vocês a usar ele, beleza? Primeiro de tudo né, vamos abrir o aplicativo, que obviamente né Essas aqui são as músicas que eu baixei tá? Se você baixar o aplicativo, não vai vir com isso aqui, isso aqui é só depois de você baixar as músicas tá? Aí agora eu vou ensinar vocês a baixar a música Você vai passar pro lado assim, e vai aqui apertar em ADDURL E vai colocar aqui, ioutube.be Dá um ok, e agora você vai apertar no link que você colocou tá? Entrando no link que você colocou, vai abrir essa página do Youtube Aqui você vai colocar o... A música que você quer baixar né? Então, e aí quando você botar a música que você quer baixar né? Por exemplo, eu vou botar essa daqui, que eu já tenho Aí você vem e aperta nesse negócio verde lá em cima que tá piscando Aí quando você apertar ali, ele vai aparecer esse aqui, que ele vai converter pra MP3 E daí, você aperta em 5 Pronto, já vai começar a baixar aqui ó Tá vendo a música ali baixando? Então, aí você pode baixar qualquer tipo de música Qualquer... Música com qualquer tipo de hora, minutos, esse negócio Ele só não baixa galera, vídeo Mas música, ele baixa todos, tá? E áudio também de vídeo, esse negócio Só baixa MP4, só MP3 Então, pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Eu tô trazendo mais tutoriais E gameplay De alguns jogos, beleza? Valeu, falou, fui! Tchau